Opa! Beleza galera! Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem, se cuidando, ficando em casa, sei que é um momento complicado né, essa coisa de ficar em casa sem ter muito o que fazer E pensando nisso também, a gente trouxe algumas atividades legais aqui do Centro Cultural para oferecer para todos vocês, beleza? Bom, antes de mais nada eu vou me apresentar, eu sei que tem muitos alunos, muitos pais que não me conhecem Meu nome é Felipe, eu sou professor de grafite, estou no Júlio Verne já há 4 anos Não com essa atividade né, eu desenvolvo também um trabalho com dança, o breaking Mas esse assunto aí eu vou deixar para outro vídeo né, a gente vai ter que fazer um vídeo também para essa atividade Enfim, pensando nesse novo método de ensino né, online, eu desenvolvi algumas coisas que a gente vai poder fazer dentro de casa Que a gente não vai precisar de materiais tão difíceis né, de encontrar, como spray, enfim, coisas que a gente utilizaria na rua No muro, numa tela, não sei Então galera, é o seguinte, eu vou partir dos princípios básicos do grafite né, que são as letras O grafite na verdade assim, ele tem vários estilos, para quem já estava fazendo a aula sabe, porque eu já comentei um pouco né, já falei um pouco sobre isso Mas, só para explicar rapidamente, o grafite ele tem diversos estilos Desde personagens, realismo, surrealismo, dentro das letras existem diversos estilos também Como trawap, woodstyle, 3D, enfim Mas lá no início, quando tudo começou, o grafite era praticado de modo mais simples, digamos assim Eram apenas letras, eram frases, nomes, algumas frases de efeito né, de protesto, com letras tradicionais Passado o tempo, isso foi se desenvolvendo, foram surgindo as pichações, as tags, enfim, tudo tem a ver tá galera Então é o seguinte, eu desenvolvi ainda, em sala de aula né, no centro cultural Um alfabeto, em formato de tag, para que vocês possam desenvolver algumas técnicas né Então, foi desenvolvido na sala de aula, mas eu estou trazendo novamente, porque como eu disse, tem muita gente que vai assistir Esse vídeo vai ficar disponível para todos, que não acompanharam as aulas né E a partir desse método aqui, a gente vai criar um caminho, para chegar no grafite mesmo, como vocês já devem ter visto por aí Né, uma coisa mais colorida, com alguns traços legais, com perspectiva, sombra, enfim Não vou esticar muito aqui, para não aplicar o conteúdo todo num único vídeo, beleza? Mas é o seguinte, eu vou deixar disponível a foto desse alfabeto A gente vai dar um jeito de encaminhar, talvez pelo Escola Web, ou aqui mesmo, embaixo do vídeo, aqui no Youtube Vou deixar o link, tá, do Google Drive, eu não sei Mas vai ter alguma coisa para vocês aí, ou aqui, ou pela Escola Web, ou pelos dois Certo? Então, qual que seria os três passos que a gente vai desenvolver nesse vídeo, nessa aula Primeiro, a gente vai tentar copiar o alfabeto, né Que eu criei, e vocês vão baixar essa foto, vão printar aí na tela do celular E vão tentar copiar, como eu fiz aqui, ó Certo? A partir disso, você vai tentar desenvolver o seu próprio nome, o seu apelido Ou como você preferir ser chamado aí, beleza? Por quê? Porque a tag, galera, para quem não sabe, ela é a assinatura do artista Assinatura do grafiteiro Então, vai ser importante que você desenvolva a sua própria assinatura Esse método também vai, como eu já disse, vai criar um caminho para você conseguir desenvolver as letras Dentro do grafite, com aquele estilo todo elaborado, enfim Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu fiz aqui, ó Bem rápido, simples Que são os caminhos que vocês vão percorrer Então, é o seguinte Aqui, o A, de modo normal, né Bem tradicional No segundo exemplo aqui Que é o terceiro exercício que vocês vão fazer Eu fiz ele segurando duas canetas ao mesmo tempo Né Para depois, eu repeti ele aqui, ó E aí eu comecei a trabalhar Fazer a construção e a desconstrução da letra Certo? Bom Para que isso fique mais claro Eu vou fazer tudo Todo o passo a passo agora em vídeo Beleza? Acompanhem aí Se quiserem fazer o download do vídeo Façam Para que vocês possam voltar Pausar Colocar em câmera lenta Fazer da melhor forma possível Para vocês Ok? Depois desse vídeo, galera Vocês vão desenvolver isso em casa E a gente vai ver um modo aí também Um método de vocês encaminharem para mim Né Por e-mail Não sei Ou pelo WhatsApp A gente vai pensar qual vai ser a melhor maneira É o resultado desse estudo Que vocês vão estar fazendo Beleza? Para que? Para que na próxima semana A gente faça uma live Para discutir Como foi o desenvolvimento de vocês Certo? Então nós vamos ao vivo aí Com a sala toda cheia Que eu espero que estejam todos lá Beleza? Para a gente poder Com base nas fotos que vocês me mandarem Eu falar Olha, ficou legal Ó Você poderia talvez ter puxado um pouquinho mais aqui Ó Faltou isso ou aquilo Certo? Então é isso Vamos para o vídeo Tchau Tchau Se inscreva. 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 E espero receber muito trabalho. Beleza? Pra eu poder avaliar. Ver como é que vocês se saíram. Pra que a gente possa também caminhar juntos aí nessa quarentena. Que a gente possa se unir e passar por essa de modo mais suave. Vamos dizer assim. Ok? Então é isso. Até a próxima aula. Obrigado. Tomem junto.